Antes de começar o vídeo, se você já for um Terraplanista de Antifina, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Ele vai ser bem importante, então vamos bater recorde de like, é um assunto muito importante. Então vamos a ele. Olá amigos, hoje eu tenho um assunto para falar, se você acompanha minha série de conspiração, você já está cansado de ouvir eu falar, que é, o nosso inimigo, ele sempre vai tentar dividir e conquistar. Então o lema da maçonaria é Ordo Abcal, Ordem Através do Caos. Então tem uma situação que acontece já desde 2015 que eu estou acompanhando, existem dois planistas falsos na gringa, eu já fiz um documentário sobre, o vídeo 12 dessa série é sobre isso. Os nomes deles são Eric Dubé e Matt Boylan. Então o que eles fazem com a gente? Eles polarizam a Terra plana, então tem essas duas pessoas caricatas na Terra plana, tá? Eles vão ter opiniões incrivelmente fortes uma sobre a outra e vão acabar polarizando a Terra plana. Então já em 2015, você tinha essa situação. Então o Eric Dubé acusava qualquer outro que não concordasse com ele de shill. Então o que é um shill? Em outras palavras, resumidamente, é um planista falso. É um planista bancado pelo governo, para dividir a nossa comunidade, tá? Para sim conquistá-la. Então aquele lema lá que a união faz a força, ele ainda prevalece, tá? A única maneira que a gente tem de derrotá-los é nos unindo. Então infelizmente, lá na gringa, muitos canais começaram a apontar um dedo pro outro. Então, ah, esse aqui é shill? Não, esse aqui que é shill? Ah, eu te odeio? Ah, você não concorda comigo? Ah, não sei o que. Então você tem canais brigando ultimamente lá. Você tem um caso recente que é o geranisme, falando mal do Aaron Dover. São dois dos canais mais frutíferos que a gente tem na Terra plana. E agora os dois são inimigos jurados de morte. Um acha que o outro quer o shill, sendo que eles não veem quem está polarizando essa situação, tá? Então eu já esperava que essa situação um dia fosse chegar no Brasil. E eu já estava preparado caso isso acontecesse. Então o que acontece? Há uns meses atrás, algumas semanas atrás, o Martins, ele fez um comentário pessoal com o Gideon, tá? Dizendo que a possibilidade de eu ser um shill. Até aí tudo bem, não há problema nisso. Eu já esperava que isso ia acontecer. Essa é a única arma que eles têm para nos dividir, tá? Então o que que aconteceu? Essa mensagem o Gideon colocou no grupo dele para discutir isso. Ele fez isso de maneira inocente, porque ele esperava que o grupo dele fosse fechado, que fosse pessoas que ele conhecesse. Só que essa imagem acabou vazando pela internet. Então quem me passou para um perfil fake, essa pessoa, ela passou para todos os outros canais essa mensagem. Então o que que eles estão tentando fazer é dividir nos contos, tá? Porque o próprio Martins, ele já pediu várias vezes desculpas, desculpas que para mim não eram necessárias. Nada mais justo que você desconfiar. Ninguém está na terra plana porque confia em todo mundo, tá? Normalmente você chega na terra plana porque você é uma pessoa já desconfiada. E não tem problema nenhum nisso. O Martins, ele nunca me desrespeitou. Então ele sempre... Ele falou abertamente isso para mim, tá? Ele não é que ele escondeu e fez isso. Então a gente já discutiu sobre isso algumas vezes. E chegou no senso comum, tá? Então, não tem nenhum problema, eu tenho amizade com ele. Então eu tenho amizade com o Gideão. E o Gideão acabou pensando que foi o próprio Denis, do outro canal, Flat Earth Brasil, que passou essa mensagem para o Martins. Mas não foi, tá? Foi esse perfil fake do Facebook que espalhou para todo mundo. Então é esse perfil fake que está tentando dividir e conquistar. E o que acontece? Como são pessoas muito desconfiadas, são pessoas muito de opinião forte, Acabou rolando uma espécie de briguinha, então, tá? Entre Gideão, Martins e Denis. Eu não sei direito o que aconteceu, vocês vão ter que perguntar para eles. Mas o que está acontecendo, então? Você pode ver claramente. A mesma coisa que aconteceu lá na Gringa. Graças a essa polarização de ideias, tá? Então o Eric Dubé tem uma opinião muito forte e muito diferente da do Magic Powerland. Sobre a Terra Plana. E um vive acusando o outro sobre o Steel. Então as pessoas acabam tomando partidas, tá? Então quem não concorda com o Eric Dubé é Steel. E quem não concorda com o Magic Powerland, ele também é Steel. Então com isso eles conseguem criar uma suspeita na nossa comunidade. E acaba a gente mesmo um destruindo o outro. Então garanto para vocês aqui. A única maneira que a gente tem de colocar esse assunto para frente é nos unindo. A união vai fazer a força. Alguém duvida disso? O maior medo que eles tenham, se tem um pesadelo disso todas as noites, o plano deles é nos dividir. Então não permitam que isso aconteça, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.